Saí de casa animado pra jogar Cheguei na roda, fui direto pra tocar Cantei uma chula, ladainha e um corrido E um menino me pediu para tocar Passei viva, me bezei e fui jogar E lá estava o capoeira agitado Entrou na roda, só queria era tocar Voltei a rua, macaco imortal Joguei bonito e o cabra se jangou Me deu martelo, eu saí, foi de rolê Biz de sair, vem aqui, vem aqui, tendendo E aí, vem aqui, vem aqui, tendendo 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 Vem aqui, tendendo Vem aqui, tendendo A roda e o cabra se tocou Se deu no acerto Se ele foi um boleto Vem, 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 que tem de ver Vem, vem, que tem de ver Vem, vem, que tem de ver Vem, joga aí que eu quero ver Vem, vem, que tem de ver Vem, vem, que tem de ver Foi bem aqui que eu quero ver Vem te ver se tem nenê Vem te ver se tem nenê Vem te ver se tem nenê